Good morning, sexto ano, how's it going? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje vamos iniciar a 22ª semana de aulas remotas da Escola do Car e vamos falar um pouquinho sobre Reading and Creating Comic Strips in English, lendo e criando tirinhas em inglês. Então, é o seguinte, vocês estão no sexto ano e, a partir de agora, cada vez mais, vocês irão lidar aí com esse tipo de gênero textual na língua inglesa, que são as tirinhas, o que nós chamamos em inglês de Comic Strips, tá? Então, vocês vão aprender a interpretar as tirinhas, a considerar toda a linguagem não verbal também, que são as imagens, que são muito importantes, os personagens, a própria estrutura da tirinha é muito importante também, para que você tenha uma compreensão global aí desse gênero textual, ok? Então, lá na página 57 da Pochela Bernoulli, no capítulo 6, volume 3, tem um exercício de Writing, ou seja, a escrita, que compreende a criação de Comic Strips, ou tirinhas, como são chamadas em português. Este é um gênero textual muito importante na língua inglesa, como eu já acabei de dizer para vocês, pois ele é utilizado no aprendizado da língua de forma lúdica, ou seja, divertida, né? E que leva o aluno a fixar estruturas gramaticais e adquirir vocabulário de maneira mais rápida e divertida. Na sequência, vamos aprender um pouco mais sobre as características de uma Comic Strips in English. But before that, let's take a look at the Comic Strips aside about Monica's Gang. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro nessa Comic Strips da Turma da Mônica aí, o que que tá contando, qual a historinha, né? E aí, eu deixei uma perguntinha para vocês. Você já leu alguma historinha da Mônica, da Turma da Mônica, em inglês? Então, vamos ver aí, ó. Mônica's Gang, então o título é esse, né? Da revistinha, que é a Turma da Mônica, né? Em inglês. E aí, o Cascão fala assim. I was thinking Jimmy Five. Jimmy Five é o nome do Cebolinha em inglês. Eu estava pensando, Cebolinha, nature sure is fantastic, isn't it? Yep. Então, ele falou assim, a natureza, de verdade, realmente, ela é fantástica, não é? O Cebolinha falou, yep. Aí, o Cebolinha falou assim. It offers us everything we need to live. E o Cascão, and to live well. Então, ela nos oferece tudo para viver, que nós precisamos para viver. E o Cascão falou, viver bem. Aí, o Cebolinha, o Jimmy Five, fala. Lots of fruit to eat when we get hungry. Aí, o Cascão. And these leaves are super protection from the sun and especially raindrops. Então, o Cebolinha falou assim, muitas frutas para comer quando nós temos fome. E o Cascão. E essas folhas são uma super proteção do sol e especialmente das gotas de chuva. Aí, o Cascão, o Cebolinha aqui na parte de baixo, aqui nas borboletas, nos pássaros, falou assim. We've got high quality music. Nós temos uma alta qualidade musical. E o Cascão falou, yep. And don't forget the marvelous view. Não se esqueça da vista maravilhosa. Olha lá, ele olhando o sol e tudo. A natureza. Aí, o Jimmy Five falou com ele assim. We couldn't live up here for years. Yeah, right. Nós poderíamos viver aqui por anos. Aí, o Cascão falou, yes, sim. De repente, eles ouviram uma outra voz. Enough silly talk, you too. You are not fooling me. Aí, quem era que estava falando? A Mônica. Ela falou assim. Conversa boba. Vocês dois estão tendo. Vocês não estão me distraindo. Aí, a Mônica falou, sooner or later. You gotta come down and then. Então, cedo ou tarde, vocês vão ter que descer. E aí, o Cebolinha mostrou a língua para ela. He showed the tongue. Yes, the tongue. E falou, bluh, bluh, bluh. Fez careta para ela. E aí, o Cascão falou, and there is more. E existe mais. We can live and catch Bilu Bears morning program. Nós também podemos assistir daqui o programa matutino do urso Bilu. Ok, então, é isso aí, gente. A Mônica estava muito brava. Na verdade, eles estavam escondendo dela. Porque vocês sabem que tem uma história aí desses três. Que a Mônica sempre bate neles com o coelho azul, o Sansão, né? E ela é sempre muito brava, bate muito neles e tudo, quando ela fica nervosa. E aí, na verdade, eles estavam fugindo dela lá na árvore, né? Só que aí, eles acharam, né? Que para poder ficar divertido e também, eles não, né? Querer, sentirem vontade de ficar lá mais tempo para não descer. Eles ficaram descobrindo as coisas boas que tinha na árvore, né? Na natureza como um todo. Porque eles iam ficar lá muito tempo se eles não quisessem apanhar da Mônica. Então, essa é uma parte da historinha da Mônica's Gang, tá? E aí, a gente tem aí toda uma linguagem verbal e não verbal. Vocês veem a alegria que eles estão no começo. E depois, a gente descobre o que aconteceu no final, né? Então, vamos dar sequência aqui para a gente entender um pouquinho mais. Então, esse início de compreensão de tirinha, ele vai ser mais básico para vocês, tá? E mais lá na frente, à medida que os anos forem passando, vocês vão aprendendo outras técnicas para identificar vocabulário, poder compreender melhor as tirinhas, ok? Então, vamos lá. As tirinhas têm características muito particulares. Let's check. Number one. São os characters, são os personagens, tá? Então, em Mônica's Gang, English version, na versão inglesa, the main characters are Mônica, Jimmy Five, que é o Cebolinha, Smudge, que é o Cascão, e a Maggie, que é a Magali. Então, essas são as principais personagens. There are two. Ó, tem também. Frankly, que é o Franjinha, o Angel, que é o Anjinho, o Chuck Billy, que é o Chico Bento, a Rosalie, que é a Rosinha, e o Rabbit Samson, que é o Samson, o coelho azul da Mônica, tá? A segunda característica são as short lines. Então, short lines, linhas curtas. Então, tem sentenças curtas, em duas ou três linhas, fáceis de compreender. A terceira característica é o block, né? São os blocks. Então, são os quadros, né? Que representam as cenas da história e dão nome ao gênero, né? Tirinhas, né? Comic strips, né? Strips. O comic vem de divertido, de engraçado, e o strip de tirinha, tá? Depois, temos a quarta, que é o Speech Bubbles, Speech Thoughts, né? Tanto faz, tá? São as nuvens de fala ou de pensamentos. Também chamados de Speech Balloons, ok? Então, temos tudo isso aí em uma tirinha. Então, vocês veem que é um gênero textual muito rico, né? Então, você tem aí muitas construções no único gênero textual, ok? Então, ó, depois que vocês viram, então, a história da Mônica, da Mônica's gang, né? Com os personagens e a conversa, o diálogo todo, eu proponho pra vocês agora que vocês criem a própria tirinha de vocês. Não precisa apavorar, tá? Falar assim, ah, professora, eu não sei desenhar. Não tem importância. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês agora. Alguns de vocês devem conhecer, mas quem não conhece vai passar a conhecer e vai poder tirar proveito dessa ferramenta maravilhosa que é o site Canva, tá? Então, ó, now it's your turn to create Comic Strap. Agora é a sua vez de criar uma tirinha. Ao lado está o print screen do site Canva. Você vai acessar ele através do linkzinho azul aqui, pra poder ver. Quando eu terminar essa apresentação, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do site Canva, tá? Aliás, eu vou fazer isso na nossa próxima aula ao vivo no Meet, tá bom? Pra mostrar pra vocês como funciona. E aí vocês vão criar a tirinha de vocês. Ó, prestem atenção aqui nessa parte que tá destacada, porque é muito importante que vocês façam. Façam diálogos curtos com histórias simples pra começar. Você poderá usar os desenhos prontos e criar, ou então criar os seus. Se decidir usar os desenhos prontos, crie apenas os diálogos. Be creative. Sejam criativos, tá? Tarefa para enviar para teacher, pois vamos postar no Instagram em um perfil que será criado para essa atividade. Isso nós vamos fazer na terceira etapa, tá? Não é a primeira versão que a gente vai fazer, tá bom? Primeiro vocês vão criar as primeiras versões pra poder treinar, tá? E quando eu falar assim, ó gente, lembra daquela tarefa das tirinhas? Agora a gente vai fazer uma tarefa valendo ponto pra poder colocar no perfil no Instagram que a gente vai criar, tá bem? Então, esse é o início do nosso trabalho de verificação da próxima etapa, tá bem? Parte dele, na verdade, porque a gente vai dividir a verificação em duas, tá? Então, vocês vão criar a sua tirinha no site Canva, envia pra teacher através do e-mail da turma. A teacher vai verificar e caso haja necessidade de corrigir falas em inglês, a teacher responderá no e-mail com as correções. Feitas as correções, o aluno ou aluna retornará o trabalho final que será postado no perfil do Instagram, tá? A teacher criará e administrará o perfil e essa atividade valerá dois pontos para a terceira etapa, ok? Então, vocês vão primeiramente entrar no site Canva, ver as possibilidades de criar tirinha, já tem desenhos prontos, vocês vão escolher, né? Se quiser criar o próprio desenho, pode criar, mas os diálogos têm que ser diálogos feitos por vocês, tá bom? Então, vocês vão criar uma historinha e escrever lá, tá? Tem que ser em inglês, obviamente, né? Por isso que eu falei, cria diálogos curtos, frases curtas, onde vocês possam ter condição de praticar o inglês de vocês aí de uma maneira menos complicada, tá bom? Na sequência, deixei pra vocês o recadinho da semana. Não se esqueça de realizar todas as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. If it doesn't challenge you, it won't change you. Se não desafiar você, não vai mudar você. Bye, guys!